Olá, estamos novamente aqui com o Galaxy S9 Plus na bancada de teste do TudoCelular, desta vez para o tão aguardado comparativo de câmeras contra rivais que até pouco tempo figuravam como os melhores smartphones com câmera do mercado, pelo menos segundo o ranking do DxOMark. Além do Galaxy S9, que a Samsung diz ter uma câmera reimaginada, nós temos ainda o iPhone X da Apple, o Pixel 2 XL da Google e também o Galaxy Note 8 da própria Samsung. Para descobrirmos se a câmera que a Samsung diz ser reimaginada é realmente tão superior à geração passada, já que a linha Galaxy Note 8 também possui câmera dupla, mas com abertura de lente inferior. E se você esperava por uma grande revolução em fotos, vídeos e o fim dos controversos bonecos de cera, esse comparativo pode deixá-lo um pouco frustrado. Se quer entender melhor, vem comigo logo após essa curta vinheta. Para facilitar a sua compreensão e também a sua escolha, nós vamos colocar aqui então por tópicos, por tipos de captura, tipos de uso de câmera. Música 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 Para fotos diurnas com a câmera traseira, para quem aprecia cores mais vivas com o uso por vezes até exagerado do modo HDR, o Pixel é a melhor escolha, inclusive para o modo retrato, como nós vimos. Mas se você prefere cores mais quentes, então a opção seria o iPhone X. Para situações em que mesmo a luz do dia haja dificuldade de iluminação, como uma foto contra a luz do sol, por exemplo, o Galaxy S9 e o Note 8 são a melhor escolha. Música Se você usa o smartphone na maioria das vezes para tirar selfies diurnas, então o Pixel é a melhor escolha. Mas, ausente do mercado brasileiro, a segunda opção claramente é o iPhone X, aqui nesse comparativo. O Galaxy S9 Plus e o Galaxy Note 8 só vêm do mesmo problema que toda a família Galaxy S e Note sofrem, quando se tratando de câmera frontal. Eles trazem um efeito embelezador que torna a pessoa como um boneco de cera. Música Em teoria esse efeito deveria fazer a pessoa ficar mais bonita nas fotos, mas ao remover as manchas de pele e espinhas traz uma foto muito artificial e estranha por vezes. Bom, já que estamos falando de selfies e o seu uso é mais com a câmera frontal durante a noite, temos aí imagens mais claras com o Galaxy S9 Plus e também com o Galaxy Note 8, porém, apresentando o mesmo problema de faces meio artificiais. Considerando isso, as escolhas são, mais uma vez, o iPhone X e o Pixel 2 XL. Mas seguindo agora para vídeos diurnos e noturnos, se esse é o seu principal uso com as câmeras dos smartphones, nós temos um cenário um pouco diferente. Teste de gravação com a câmera do Galaxy S9. Teste de gravação com a câmera do iPhone X. Teste de gravação com a câmera do Galaxy Note 8. Teste de gravação com a câmera do Pixel 2 XL. Teste de gravação com a câmera do Galaxy Note 8. Teste de gravação com a câmera do Galaxy Note 8. Teste de gravação com a câmera do kiddo que, por exemplo, a câmera do Teste de gravação do Dolores e Guoggão, e para cima do HR5 está o seu mussinho claro que eu Mirão York. it esta�ta de gravação com funciona maravilhosa. e para gravações de vídeos diurnos em situação de boa iluminação nós temos excelente qualidade em todas as quatro câmeras. O foco também é rápido em todos os quatro modelos apresentados, sendo difícil perceber com o olho quem é mais rápido do que o outro. Na estabilização e na qualidade do áudio é que nós percebemos algumas diferenças importantes. O Galaxy S9 Plus e o Galaxy Note 8 trazem áudio de melhor qualidade em modo estéreo. Além disso, o S9 Plus também tem uma excelente estabilização ótica para a imagem não ficar tremida, acompanhado do Pixel 2 XL. Outra vantagem do Galaxy S9 Plus foi percebida na gravação de vídeos noturnos, com a imagem muito mais limpa, nítida, deixando o iPhone X em último nesse quesito, já que as imagens ficam com bastante ruído. O iPhone X apresenta uma gravação com bastante ruído também na câmera frontal, mas mais clara e de melhor percepção de detalhes da imagem. Enquanto o Galaxy S9 Plus e o Note 8 apresentam também um modo estranho de embelezamento na gravação de vídeo. Bom, fechando então esse quadro, nós poderíamos colocar da seguinte forma. Considerando que você não vai utilizar o smartphone apenas para foto diurna, ou somente foto noturna, ou somente selfie, ou somente gravação de vídeos, mas eventualmente todos os recursos, e é observando aqui todos esses aspectos que estabelecemos o ranking deste comparativo, colocando o S9 Plus e o iPhone X na frente, principalmente porque oferecem alguns extras, como gravação em 4K a 60 fps e modos de super câmera lenta, por exemplo, que chegou agora com o Galaxy S9 Plus. O Note 8 e o Pixel 2 XL ficam na terceira e última colocação respectivamente, mas lembrando novamente que entre os quatro a diferença é muito pequena. E o Galaxy S9 Plus sai na frente por conta de outro importante detalhe, o preço quando em comparação com o iPhone X da Apple, principalmente aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, se você não quer investir muito e quer ainda assim ter bons recursos de câmera, o Galaxy Note 8 é uma boa pedida, já que agora está caindo mais de preço. Mas nós vamos seguir testando o S9 Plus, ainda falta o comparativo de tela e, claro, a análise completa. Você pode conferir os testes de bateria e desempenho clicando nos cards aqui em cima na tela e nos links da descrição com ofertas também. Obrigado por nos acompanhar, deixa aquele like e siga o canal se ainda não segue para não perder as próximas publicações. Um grande abraço e até a próxima.